Curiosidade numa cena da tua skin depois é que eu disparei mas tipo não eu tava com eu tava com uma cena uma curiosidade é que tipo é eu nunca vi essa skin eu já não é para aí é para ir ao piquex outra vez Puta que pariu Ah Puta E aí E aí E aí E aí E aí E aí parte 1 2 2 2 3 Não, a seguir é a arena, só o menos eu estou forte de chegar criativo, furo. Só, 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 não, só spam, só spam. Só, ok, só spam, só spam, só spam. Eu não venho só os dois a mim. Oh, pronto. Eu não venho só os dois a mim, que é bem o Eric. E agora o Sandro. Oh, oh palhaço. Ah, estou a roubar. Não me vale roubar? Oh, bom. Calma aí, pausa, pausa, vale roubar. Ah, não quero que você derrubam. Estou a morrer. Já não estou, mas morri, ah. Está um de vida, nada. O gás matou-me. O gás matou-me. O gás matou-me. Oh, mano, esquece. Eu vou aqui. Não me está a precisar de nada a jogar isto. Nem que jogue arena. Sozinho, mas furo. E não é porque eu estou a perder. É só mesmo porque isto é que é uma seca. Está a ser para jogar criativo. Vocês só querem jogar criativo. Oh, oh Sandro, ao fim desta. Oh, eu até vos vou deixar ganhar todas. Não me importo. Ao fim desta, bora jogar... Cri... Arenas. Eu não quero dar o... Agora é só a pump. Não é? Mas eu quero jogar arena. Não é? Isto é que é uma seca. Arena seca é top. Mete piada. Não é? Eu não quero saber se tivesse uma luta de cap. Espera aí. Espera aí. Oh Sandro. Espera aí. Quando nós matamos um, eu tenho a esperar. Não é normal de matar. Calma. Pelo menos, deixa eu tratar, não é? Espera aí. Espera aí. Espera aí. Deixa-me só aqui ir ao meu inventário rapidamente. Não é outra via, já me estás a irritar Não é outra via, já me estás a mea Ok Puta Ah merda Não vou eu quero jogar criativo ai que a querer arenas quer jogar arenas Não há só para dizer que ganhaste tu até te vou deixar fazer vontade até te vou deixar de matar até vou contigo Até vou já contigo já até contigo é bom Oh tô aí contigo para tu me matares Mata-me 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 Deixemos só treinar aqui um pouco de Ediths para ir como fomos arenas Deixemos só treinar Ediths oh Camilo Mata-me 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 Tô ligado! Tô ligado! Por isso é que eu agora não consegui fazer muito! Espera aí, saiam, saiam, saiam! Deixem-me fazer outra vez, calma! Deixem-me fazer outra vez, bora! Calma! Deixa eu agora! Até que é só para nós treinarmos para... Ai, desculpa, desculpa! É só para nós treinarmos para arenas a seguir, a seguir bora jogar arenas! Imagina-te, um gajo está, está... Vocês estão com a parede e o gajo está a partir! Vocês só chegam lá e fazem isto! Olhem, olhem, olhem! Um! 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 Toma. Ok. Ah, vocês estão-se a matar? Estava a vir. O que vocês estão-se a fazer? Matar-me? Valeu. Valeu. Oi! Ai! Desculpa você. Cuidado que eu não estou acertando. Olha, está escondido. Pau! Oh! Puf! Oi! Foi... Foi que eu queria, Sandro. Eu queria... Eu queria editar. Eu queria editar. Desculpa, Sandro. Desculpas. Sandro, desculpas. Desculpas. Sandro, desculpas. Desculpa, Sandro. Desculpa, Sandro. Oh, mano. Foi na brinca. Isto aqui é só para treinar editos. Eu queria... Ah, mas eu queria tipo imagina. Eu queria editar a escada. Só que de repente fosse lá para cima. E eu não te vi. Pumba! Peraí. Peraí. Não me matem. Não me matem. Deixa-me só alterar aqui uma configuração. Andem lá. Não sejam covardes. Onde é que está? Não. Peraí. Não me matem. Nem lá. É que eu tenho que aqui rápido fazer uma cena. Peraí. Deixa eu ver. Peraí. Deixa eu ver. Peraí. Sabe o que eu se quiser conseguir, é estar no triângulo. Não estou a gozar. Não. Oh, boi. Não, não, fui eu que me mandei abaixo. Au! Até o que é que se matou-a? Vamos jogar a arena, eu só quero jogar mais uma. Só se matem, temos que matar-te de surpresa, ok? Mas, tipo imaginem, só quando eu sei fechar completamente, nós não sabemos quando é. Aí também, claro, vocês não vão ter inteligência de... E há, mas calma, você, não, calma, e há Happy Kicks, Happy Kicks, mas tem que ser na Ronda Final. Vou-me esconder. É Happy Kicks, mas é Happy Kicks. Há, cara, vamos lá. Onde está a minha? É... Fica! É, fica! Venha! Quero, tipo, jogar Among Us. Imaginar um impostor. Tem Não, e agora Bora jogar Among Us Querem jogar? Among Us Vai se matar, caralho Puta Oh, fazemos assim, olhem Até às 3 e meia